Só putaria porra O nome da emoção chegou DJ Eric JP Tô passando, tô passando, sai da frente é o trem bar Aqui eu tô feliz, a festa da Batista aí no mundo JP Aqui eu tô feliz, aqui eu tô feliz, a festa da Batista aí no mundo JP Puxa no brincadeiro, queime a dinadinha, dinadinha Puxa no brincadeiro, queime a canela, bota nela Vai, 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 vai Quem disse aqui no baile que o DJ não ia ver Quem disse aqui no baile que o DJ não ia ver Quem disse aqui no baile que o da 12 não ia ver Tu tá ligado naquela magrinha, JP Que tá com o mesmo, corre-velo, corre-velo Que tá ligado naquela motinha JP, tá com medo Pai vela Pai vela Que tá ligado naquela madrinha JP, tá com medo Esse é o Eric JP JP, JP O moleque é a Mantela Mantela DJ Eric JP JP